Já tá ao vivo, hein? O Danto, o Danto tem sido a grande história dos maiores O azul é central E o vermelho ali é real O principal é azul Tá achabulando a mesa Cantam de improviso a noite inteira E o que cantam soneto Deus ensina Veia, veia, viola nordestina Defendendo a cultura Bom dia Bom dia, amigos, bom dia, amigas Hoje, domingamos aí Dia 18 de outubro de 2020 Oito horas em São Paulo Estamos iniciando mais um programa Violas, de canto a canto Hoje, muitos repetidos bons Muitos amigos Bom dia, meu amigo Moreira de Aquaviado Bom dia, Dantas Bom dia, São Paulo Bom dia, Brasil Eu digo bom dia, Brasil Porque esse programa é ouvido no Brasil inteiro A gente recebe ligação de todo canto, né? Bom, e hoje a gente tem, mais uma vez, pra nossa alegria Cantoria ao vivo Hoje nós temos vários repetistas aqui no estúdio E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não, agora a gente já vai ouvir a abertura com o Dedé Laurentino E Erivaldo Jesus Temos muita coisa pra dizer no decorrer do programa Agradecendo aí a todo mundo pela audiência Pela parceria, pela acolhida Lembrando que esse programa é uma iniciativa É um projeto do nosso amigo Erivaldo da Silva Eu acho bom que a gente lembre sempre Um projeto que já vem há mais de 20 anos Começou numa rádio comunitária Depois foi pra uma M Depois veio aqui pra imprensa É um programa onde a gente divulga a cultura popular Especialmente a cantoria O cordel, o apoio, a embolada Muito bem, vamos começar Cantando agora os sextilhas E depois a gente conversa com os repetistas, né, Dan? Beleza, só lembrando aos amigos Que hoje tem cantoria no restaurante Cariri, né? A partir das 16 horas É, daqui a pouco eu passo o endereço E você pode entrar em contato já Se quiser participar do programa Eu vou passar aqui o meu WhatsApp É 963-42-9069 É o WhatsApp do Moreira de Acopiar Mande uma mensagenzinha digitada Uma mensagem escrita Que a gente, na medida do possível Atende aqui DDD é 11-9-6-3-4-2-90-69 Edivaldo Zuzu e DDD Laurentino Na abertura do programa Violas de Canto a Canto Oito horas e dois minutos em São Paulo Nossa vida tem mistérios Para ninguém Para ninguém desendar Aquele que está bom hoje Não sabe se vai estar No dia de amanhã Para sorrir ou chorar É difícil calcular Amor que tem na consorte A viola quando toca E o repete como esporte Se sabe o dia que nasce Não sabe a hora da morte A vida é antes da morte Por providência divina E às vezes nos prega peça Que a gente não imagina Que a desilusão começa E que a alegria termina A providência divina Que manda em todo local É quem faz o repentista Lapida seu ideal E a vida só se extermina Na hora do funeral O homem é um animal Em campos desconhecidos E essa nossa vida É cheia de muitos sonhos perdidos Muitas decisões erradas Muitos planos destruídos Muitos seres divididos Terminam a caminhada Que segundo Allan Kardec Daquela época passada O espírito só sobe ao céu Depois da carne enterrada A casa é bem arrumada Um carro e avião na frente Quem hoje é bilionário Pode virar penitente Que o dia de amanhã Não pertence mais a gente Vive lutando vivente Pra ter fama e pra troféu Pra ver o nome se subindo Rasgado de léu em léu Duvida é que alguém rico Leve riqueza pro céu Pode ser o bacharel E a mais simples criatura Somente o pai é quem ama Somente a mãe é que é pura Porque o amor materno Esse vai pra sepultura Tem gente que não procura Nem olha Jesus na frente Nunca rezu um pai nosso Nunca botou Deus na mente O infeliz desse ainda Fica pensando nele Porque a vida da gente Tem riso, tem agonia Família que a gente monta O filho que a gente cria Um depósito de saudade E um mundo de alegria O filho é a companhia Que anda no nosso trilho Que ama o nosso trabalho Que faz o nosso estribilho Mas a gente se acaba E não pode levar o fim O pai é antes do filho Chegou depois dos avós Primeiro os nossos avós Os nossos pais depois nós Os netos e os bisnetos Espais os nomes de nós O tempo maior ao góis Que esse não tem meiguice Não tem que acumular as frases Que a boca do tempo disse Que a gente cacalha novo E chora depois da velhice Orgulho é uma tolice Que eu nem quero que bula Gari da praça da Sé É famoso igualmente a Lula E eu não conheço um cristão Que a cova não engola O sangue que coagula Circula no corpo quente Passa por dentro da veia E enche a terra em mente Mas quando a gente se acaba O sangue gela na gente Pode ser o presidente Ou o dono da Sé Na hora que ele morrer Somente o pranto está vaz E de fruto por bom que seja Ninguém quer guardar em casa Todo vivente se embasa Pela hora que nasceu Pelo signo que possui Pelo mundo que viveu Tem rico que não vê Deus Assim como vejo eu Que pode ser um ateu Um João Paulo II Analfabeto demais E o que é muito profundo E tem besta que ainda pensa Que é o dono do mundo Que coisa bonita Antônio Dantas Você acabou de ouvir aí Eu digo você Mas você também que está do outro lado Uma cestilha de altíssimo nível Com certeza Dá até pena a gente ter que parar Deve estar muito metido ultimamente Não dá Pelo paletó você mede Bom dia Edvaldo Zuzu Bom dia meu amigo Moreira Bom dia aos ouvintes do programa Viola de canto a canto E agora está de canto a canto Pelo horário Pelos cantadores E pelos ouvintes Exatamente Edvaldo você está passando Uma temporada aqui em São Paulo Estou Até essa semana Nós iríamos para Pacajá No Pará Certo E por alguns compromissos Aqui a gente resolveu ficar Esticar mais uma semana Então a gente cantou Esse final de semana Rapidinho aqui Eu vou lembrar Você cantou Você canta esse final de semana Ainda hoje Canto hoje Canto sexta Sábado e domingo Da semana que vem Você tem cantado mais Com Ismael Pereira Tenho Que não nos visitou ainda Né Moranguinho Isso mesmo Vamos cobrar a presença Do Ismael aqui também Qualquer hora E onde é a cantoria hoje Poeta Moranguinho Rapidinho O nosso amigo Cearala do Cambucio Ronaldo Que é meu primo Lula de Custódia Um abraço Dielo Zé Coité Nosso amigo Tieto Toninho Lula de Estevão A gente cantou ontem Nosso amigo Neto Assis Hernandes Joãozinho E o nosso amigo Heleno André Que é meu irmão Inácio Nosso abraço Zé Pereira Roberto Toninho Constância Um abraço Alemão Seu Duda Oswaldo A gente vai estar na sexta-feira Ainda meu xará Que teve uma cantoria Muito boa Ele e Paula Elisa e Lante Prazer em conhecê-lo Ele e Sandra Francisca E Abreu Nosso amigo Nildo O filho de Zé Luiz Lá em Diadema Onde a gente vai estar Neste sábado Nosso amigo Jário Da Bahia Um abraço Inácio Neto Um abraço A todos vocês Sim, aí reforçando A gente canta hoje Ismael não passou Detalhar na mente Mas é em Morro Doce Que vocês devem conhecer Morro Doce As que tem a organização De Joãozinho De Zé Dos amigos lá Cantoria A partir das 5 horas da tarde De Zé Luiz Ismael Pereira Na sexta-feira A gente retoma Os trabalhos Cantando Lá na estrada Saturnino Pereira Deve ser a família De Ismael Número 253 Jardim Palanques Isso São Mateus No bar de Oswaldo Ele O nosso amigo Benon E O nosso amigo Gilberto Vilma Organizando Essa festinha Como dizia Tarsilio Batista Edivaldo Juzou Ismael Pereira A partir das 8 da noite No sábado A gente canta Em Diadema No seu terreiro Lá no Taboão Isso Taboão da Serra Como é o nome da rua? Rua Noruega Número 16 Casa do Norte Bonitense Que é de um filho De um cantador Muito querido Zé Luiz Que está no outro lado Da vida E essa cantoria A gente convida os amigos O amigo Zé Pereira Vamos nos juntar Manil e tantos amigos E o seu telefone Caso as pessoas Queiram entrar em contato Para pegar mais detalhes O nosso telefone 81 É o DDD E 99843 3593 99843 3593 No domingo A gente está fazendo Bota Fora Lá na Barão de Jaguai Lá em Toninho Cantoria Às 6 da noite Adivaldo Juzú Ismael Pereira Os nossos amigos todos São convidados Meu amigo Anuário Deu o ar da graça Que eu te procurando Não lhe encontrei Vamos cumprimentar Em homenagem Em homenagem a Batista de Areia Nosso patrocinador Nosso patrônio Batista de Areia É Patrônio dos cantadores Alô Batista de Areia Olha aí Eu ia simplificar isso Só para simplificar Batista de Areia É patrônio de cantador Pronto Pode ser Patrônio de cantador Alô Batista Um abraço Meu amigo Esse amigo legal É um dos contos Contribuinte E dentre todos os ouvintes Ele é especial Cantador da capital O vado do interior O pobre trabalhador E do rico igual a Pelé Batista de Areia É patrônio de cantador Batista é esse amigo meu Um cidadão de qualidade Areia é a cidade Onde Batista nasceu Em São Paulo ele viveu E vive nesse setor Pois é o maior tutor De Edvaldo e Tete É Batista de Areia É patrônio de cantador É da minha friguesia Não é de cidade feia Da cidade de areia Que é cidade rica e fria Aonde tem cantoria E ele conhece o setor Por mais humilde que for Se ele souber Bota o pé Batista de areia É patrônio de cantador Batista é amigo da gente Que gosta de cantoria Seu almoço é de poesia Merenda é de repente Posso e repente na mente Que encanta o seu setor Pra mim o maior valor De São Paulo ele hoje é Batista de areia É patrônio de cantador Batista é tão afamado Pra cantador de repente Dos vates da atualmente Cantadores do passado Da maneira de pelado Repentista e matador De cotinha e serrador Arrutinha e Josué Batista de areia É patrônio de cantador Beleza! Ô rapaz! Batista deve ter se alegrado A ouvir esse... Dede, bom dia Dede Dê o seu bom dia Se ainda não deu rapaz Bom dia Moreira Bom dia Edvaldo Bom dia Morango Bom dia João Viola Bom dia Manoel Soares Bom dia Antônio Dantas Bom dia pessoal de casa Que Deus ilumine todo mundo Que todo mundo tem um domingo excelente E nós estamos aqui mais uma vez Na batalha né? É Só esse povo do Nordeste Que acompanha o programa Violas de canto a canto Faz a gente chegar Três da manhã E sair seis Pra vir fazer um programa Com essa dimensão Tem que ter paixão Pela profissão E respeito pelo ouvinte né? Dede vamos pra um breve intervalo Daqui a pouco a gente começa mais Aqui na imprensa tá bom? Beleza! Valendo!